A CIDADE NO BRASIL Acredite que o primeiro mutante nasceu há milhares de anos. Ele era uma espécie de... deus. E ele vai retornar. Vocês todos são meus filhos. Estão perdidos porque seguem líderes cegos. Chega de falsos deuses. Eu estou aqui agora. Ele sempre teve quatro seguidores. Como os quatro cavaleiros do Apocalipse. Juntos, vamos limpar a terra para os mais fortes. Nós vamos tomar tudo o que eles têm. Ele quer destruir este mundo. Bilhões de pessoas mortas. O mundo precisa dos X-Men. Vai se juntar a eles? Não queria que eu saísse mais de casa? Somos todos nós. Contra um deus. Vamos para a guerra. Esqueçam tudo o que vocês acham que sabem. Vocês não são mais estudantes. São X-Men. Tudo o que eles construíram... cairão. Não, 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 não O que é isso?